Oi gente, com certeza vocês devem estar estranhando que eu estou aqui na área de serviço da minha casa porque eu vim limpar uma peça que eu tenho da Maria Vitória pra poder lavá-la direitinho, deixar ela bem brilhosa, vou mostrar pra vocês e acabei percebendo que a luz aqui é uma delícia então eu estou filmando aqui ó, na minha área de serviço então, deixa eu falar pra vocês da Maria Vitória a Maria Vitória, ela foi a responsável, bom, primeiro tenho que dizer que ela é uma lindeza acho que vocês já viram na foto aqui, eu vou ter a abertura, né? a Maria Vitória é linda, a Maria Vitória é delicada, a Maria Vitória é talentosa a Maria Vitória é positiva, otimista, lutadora a Maria Vitória já teve, todos os trabalhos dela foi usando as mãos ela também é uma artista com as mesmas influências e tudo então, o que que acontece? mas só que a Vitória mexe com qualquer coisa então ela já pintou porcelana, ela foi professora de porcelana de uma porção de gente quando ela tinha uns 18 anos daí pra frente, depois de muitos anos, ela teve uma fábrica de cerâmica que vendia pro Brasil inteiro de utilitários e tal, até que ela começou a pintar telas também só que telas eu não tenho nenhuma dela aí ela começou a esculpir cerâmica que eu tenho essa peça maravilhosa, que é por isso que a gente tá aqui, né? que eu quis lavar ela olha que lindeza que é, gente essa peça chama-se Haiti é uma mulher haitiana com a sua roupinha o seu brinquinho que balança olha lá, olha o brinquinho que balança tá vendo? e olha que detalhe, olha as costas dela da roupinha dela do turbante na cabeça e aqui nos pés ela tem então os escombros do terremoto que teve no Haiti que ela ficou impressionada e se inspirou e fez essa escultura em homenagem e me deu de presente aqui eu tenho também mas aqui é o lugar que fica mesmo é o meu cachepôzinho pintado por ela de violeta olha só bonitinho, né? né? e eu ainda tenho aqui da Vitória duas peças muito bonitas que são de uma outra invenção que ela não tô fazendo umas peças meio inglesas de madeira pintada, invernizada então eu tenho um chaveiro eu vou botar a foto aqui pra vocês tá lá na minha porta de entrada é onde eu penduro as minhas chaves olha que lindo olha essa pintura, gente esse pato aí que eu não sei que pato é esse porque eu não sou muito forte tá? mas é lindo, né? e ali no meu quarto de hóspedes eu vou mostrar aqui pra vocês também tem esse gancho de pendurar eu pendurei os chapéus meu chapéu meu chapéuzinho da minha neta Nina quando a gente vai à praia quando elas vêm aqui no Brasil que eles moram no México tá? meu filho minhas duas minha nora minhas duas netinhas moram no México e o meu neto mora com a mãe nos Estados Unidos toda a família tá toda espalhada né? repara um detalhe que tem nesse 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 gancho a pintura são umas caravelas que eu já imaginei aqui na minha cabeça que seria uma homenagem a Martinho Afonso de Souza quando chegou aqui e fundou a a vila de São Vicente né? ocupou a capitania de São Vicente eu tô sempre misturando as histórias da minha vida com a história da cidade mas eu acho que no fundo é isso mesmo a história da gente é mistura de tudo né? a gente é influência do nosso meio a gente vive fazendo coisas de acordo com o que tá acontecendo no mundo depois eu não comecei a fazer esse exercício de filmar editar montar e botar a ação gente é uma delícia fazer isso eu tô adorando e tô me distraindo muito no meio desse lockdown em que a gente tá muito triste né? mas eu não quero falar disso não o meu intuito é alegrar vocês um pouquinho tá bom? então é isso a Vitória é decoradora desenhista de arquitetura também trabalhou com muito com isso com decoração com arquitetura e ela então é responsável pela reforma aqui do meu apartamento ela fez o projeto a gente fez a planta do apartamento colocamos todos os móveis nas posições certas e fizemos algumas adaptações por exemplo então vendo aqui tem uma janelinha ali em cima daquela cômoda pequenininha uma espécie de um basculante dando pra cozinha pra poder fazer circular a ventilação né? ali também no meio iluminado meio amarelado é o meu lavabo a cozinha desse apartamento era muito grande então nós comemos um pedaço da cozinha pra fazer o lavabo na verdade é um banheiro completo mas a gente usa mais como lavabo e aqui mais do lado de cá vocês estão vendo que nós abrimos uma parede com uma porta de correr que dá pro terceiro quarto da casa que acabou virando uma saleta reversível quando eu preciso vira um quarto também gente eu acabei esquecendo de falar pra vocês gente é muita coisa que essas irmãs fazem sabia? eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês que a Maria Vitória também escreveu um livro olha que coisa mais simpática a Maria Verônica fez a ilustração da capa são as três irmãs mais velhas o menino e as duas pituca a Vivi representada aqui pra essa menininha de um banheiro chiquinha e eu aqui no meio o nome do livro é Ainda Somos Seis Memórias de Maria Vitória Recente eu vou mostrar pra vocês a dedicatória que ela fez pra mim que coisa mais delicada querida Tina nunca perco o foco na valorização de suas raízes o meu trabalho é puramente me enfocar nas minhas raízes pra poder contar as histórias então é isso a minha irmã ela fez esse livro quando ela ia fazer 70 anos ela ficou quase um ano juntando fotografia e perguntando tentando relembrar coisas com as nossas com os nossos tios as nossas avós e colocou várias fotos dela com os nossos primos aqui o aniversário de 50 anos do Paulo marido dela ah meu Deus do céu olha que essa foto é ótima é a vovó Jorginha com todos os filhos e suas gerros e noras né vou fotografar essa fotografia vou botar aqui pra vocês tá bom olha só e é isso ela ficou tão contente fez uma festa deliciosa de aniversário nós curtimos tanto cantamos vou botar foto aqui pra vocês da gente cantando na festa dela e foi uma farra só e ela hoje mora aqui em Santos ela morava em São Paulo até o ano passado até 2000 e setembro 2019 e ela mudou pra cá então agora tá mais pertinho de mim e eu tenho todo o cuidado de ficar aproveitando a companhia dela o máximo que eu posso né agora a gente já faz uns dias que a gente não se vê porque estamos como eu falei pra vocês ainda no auge da pandemia não sei se quando eu passar esse vídeo pra vocês já vai ter já vão ter aliviado ai meu Deus do céu tomara né beijinho a próxima vai ser a Maria Verônica que eu vou mostrar as coisas dela pra vocês já mostrei um pouquinho com a capa do livro né tchau tchau tchau